Oi gente, tem vídeo novo aqui pra vocês. Sei que eu andei sumida, mas pra quem não sabe, eu me mudei pro Paraguai e precisei de uns dias pra organizar a vida. Mas como já está tudo mais ou menos organizado, voltamos à programação normal aqui do canal. E hoje eu vou falar de uma linha que eu recebi da SV Assessorinha, que é a linha Depantenol Liso Perfeito da Salom Opus. Ela é uma linha indicada para cabelos lisos ou alisados, contém na sua composição Depantenol, que é hidratante e células cutículas, e também óleo de argã, que também é hidratante, tem poder regenerador e proteção UV. Essa linha é composta por shampoo, condicionador, máscara e o serum. Ela vai deixar o seu cabelo alinhado e hidratado. Então, se você quer ver como foi a aplicação da linha Depantenol Liso Perfeito Salom Opus, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vem comigo! Tchau! 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 Bom gente, como vocês viram, a aplicação da linha Depantenol Liso Perfeito Salom Opus é super tranquila. Primeiro você começa lavando o seu cabelo com o shampoo Depantenol Liso Perfeito Salon Opus. Ele é um shampoo perolado, cremoso, que lava bem o seu fio sem ressecar e vai preparar ele para o segundo passo, que é a aplicação da máscara Depantenol Liso Perfeito Salon Opus. Ela é uma máscara de hidratação, branca com uma textura firme, espalha facilmente no fio e possui um tempo de ação de 20 minutos. Você pode usar ela com toca térmica, com toalha quente, com saco plástico ou sem nada, como eu deixei agir. Ela vai ajudar a reduzir o frizz, hidratar e dar brilho no seu cabelo. Depois de enxaguar a máscara, chegou a vez do condicionador Depantenol Liso Perfeito Salon Opus. Ele é um condicionador branco, bem cremoso, bastante condicionante e vai deixar o seu cabelo bem macio. Depois disso você enxágua e finaliza o seu cabelo como você quiser. Eu usei o Serum na finalização do meu cabelo antes de secar. É uma solução concentrada de Depantenol, muito leve, não é oleoso, ele é bem líquido, não pesa no cabelo, não vai deixar seu fio oleoso e ele vai auxiliar a manter a água por mais tempo no frio, fazendo com que a sua hidratação dure mais tempo. Ele recupera seu cabelo da raiz até as pontas e forma um filme protetor no cabelo. E bastam apenas algumas gotas pra deixar o seu cabelo com muito brilho. E gente, olha só, ele não pesa mesmo aqui, ó. Eu só sequei com o secador porque aqui na casa eu ainda estou sem prancha, sem babyliss, sem nada. Eu só tenho o secador, então foi a única coisa que eu usei no cabelo, foi o secador, ó. Ele também pode ser aplicado antes da lavagem como um pré-shampoo, ou pode aplicar algumas gotas da máscara pra potencializar o efeito. Toda linha possui um perfume suave, muito gostoso, que fica no cabelo, mas não é nada forte, ela não vai brigar, ela não vai te enjoar. Fica um cheirinho de cabelo limpo. E o resultado, gente, é esse cabelo alinhado aqui. Olha só como reduziu o frio, os meus branquinhos estão tudo calminho, ó. Olha o movimento desse cabelo, ó. Ele tá sem frizz, com brilho, ó. Gente, meu cabelo não vinha um secador, acho que eu tinha mais três semanas. Lá no blog vai ter um post completo sobre toda a linha Depantenol, Liso Perfeito e Salom Opus, inclusive a composição de cada um dos produtos. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve aqui no canal, você deixa o seu joinha, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo! E aí